Deus insistiu duas vezes para te chamar e você vai ver uma confirmação na tua vida, queridos. Uma confirmação que ele não esquece, que ele não esquece do sonho aqui dentro da alma, que ele não esquece do desejo aqui dentro da alma. Muitas vezes até nós esquecemos porque nós olhamos para as nossas condições. Muitas vezes até nós esquecemos porque nós olhamos para a resposta dos homens. Muitas vezes até nós esquecemos ou guardamos lá no fundo o coração da alma, porque nós achamos que pelas nossas forças, pelas nossas condições, por resposta de pessoas é melhor deixar, sabe, em silêncio. Mas hoje Deus fala assim para você, você vai ver as minhas mãos dentro da tua vida, você vai ver o meu poder, você vai ver que eu não deixo áreas da vida dos meus filhos parada. Eu não deixo resultado na vida dos meus filhos parado. Deus falava assim, eu já insisti duas vezes para te chamar. E alguém já se preparou, vai te procurar com uma grande bênção, vai te dar um resultado que eu coloquei no coração. Vai te dar a resposta que eu coloquei no coração. Oh, aleluia. Eu só falo para você, você não perdeu. Porque tudo dizia para você, não acredite, não sonhe. Tudo dizia para você, é melhor agora desistir. Mas Deus fala para você, eu vi que o tempo te espera. Eu vi que o tempo de choro, tempo de lágrima, não fez você se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa mal, mas você continuou fazendo o bem. E o Pai tem orgulho de você. Isso é a resposta para alguém, querido, sinto a presença de Deus. Nós estamos no lugar santo aqui. Eu falo para Deus, Deus, aqui é o lugar onde eu trago tua palavra. Deus consagre esse lugar, abençoe este lugar, Deus. Abençoe este lugar, Pai, aonde é o teu altar, aonde o ministro da palavra, ali no lugar santo. Lembra de Moisés? Quando ele foi falar com Deus na sarça, no monte, Deus falou para ele, Moisés, no lugar santo. E eu quero falar para você, você não entrou em qualquer lugar, não. Deus te colocou aqui diante desse vídeo como um lugar da presença dele, da resposta dele, da cura, da restauração. Queridos, antes de eu vir aqui falar algo, eu coloquei uma oração, eu apresento a Deus. Eu pergunto, Pai, vem comigo. Se o Senhor não for, eu não vou. Deus, se a tua presença não estiver ali comigo, eu não vou, porque nada tem sentido sem a tua presença. E a presença dele está aqui, eu sinto a presença dele aqui. E ele fala assim para você, já insisti duas vezes para alguém te chamar. Já tomou a decisão. Já sentiu no coração de te procurar e confirmar uma notícia que foi eu que coloquei no coração, uma resposta que eu coloquei no coração, um resultado que foi eu que coloquei no coração. Já sentiu no coração? Porque eu vejo a tua alma, adeusar para você, eu vejo o teu coração. Tem coisa na tua vida que parou lá atrás. Tem sonhos que parou lá atrás e era para você ter ficado parado lá se fosse ouvir as vozes negativas. Mas você não ouviu. Você perseverou, você continuou, você continua até lutando por sonho de outros, por sonho de pessoas próximas. Você investiu em sonhos de pessoas da tua família e o teu estava lá paradinho. Estava lá só dentro do coração, dentro da alma. Mas Deus fala, eu visito o coração lá dentro da alma, eu visito o sonho lá dentro da alma, eu visito o projeto dentro da alma, eu visito o sonho lá dentro da alma, eu visito os sonhos engavetados lá dentro da alma, lá dentro do coração, lá dentro do sentimento, eu visito e eu trago para a realidade na vida dos meus filhos. Eu trago para a realidade na vida dos meus filhos. tem coisa que só você sabe. Mas você vai olhar para o cenário agora. Isso Deus tem colocado na minha administração para me fazer. Porque é ativar a nossa fé. olhe para o cenário de um sonho engavetado, de um sonho parado no tempo. E você vai dizer assim, chegou a hora de realizar na minha vida. O sonho chegou a hora de você se realizar na minha vida. Pode falar em nome de Jesus Cristo. Coloque-se nos comentários, chegou a hora de realizar na minha vida. Chegou a hora de eu viver. Esse sonho chegou a hora. O Palavra de Deus fala que a Tsunamita tinha um sonho aqui dentro do coração. Mas estava engavetado. Tinha um projeto, mas estava engavetado. Pelo tempo, pelo cenário, ela já tinha até, sabe, desistido. Mas ela não deixou de ser uma pessoa boa. Ela não deixou de fazer o bem. Ela não deixou de ajudar. Ela não deixou de desejar o bem para as pessoas. Não deixou. Ela não realizou o sonho de ser mãe. E estava ali, sabe, observando as pessoas. Não era para dizer, olha, acontece com ele, não acontece comigo. Ela estava observando. Não era para dizer, nunca vai acontecer comigo. Ela estava observando e dizendo assim, o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa? Aquela pessoa parece uma pessoa de Deus, uma pessoa boa, o que eu posso fazer? E um dia ela observando, Eliseu, um profeta, ela falou para a esposa, observei aquele homem, o homem de Deus. Aleluia, queridos. Observa com os olhos de Deus. Porque quando nós observamos com os olhos de Deus, nós vemos qualidade. Quando nós observamos com os nossos olhos, nós achamos murmuração, defeito. Mas quando nós observamos com os olhos de Deus, isso estou falando não só em pessoas, em nossas vidas. Quando você observa a tua vida, você vai ver o cuidado de Deus. Porque um dia Deus falou para mim assim, tem coisas que se não fosse o meu livramento, estava pior na tua vida. Então, por mais que pareça que for o pior, foi um livramento. Quando um dia eu tive um aborto espontâneo, eu estava muito triste, Deus falou assim para mim, eu te livrei do pior. Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma visão espiritual, está dentro da igreja, me levou até o céu. E lá no céu eu via alguém com um bebê nos braços, eu não via o rosto, mas eu ouvia a voz, e a voz falou assim, eu fiz o melhor para você. Eu trouxe ele aqui comigo, ele está bem. Se não era para você ter sofrido bastante, mas está bem aqui comigo. Mas você precisa continuar lá, e até o fim. Quando você chegar aqui, eu vou apresentar ele para você. Então foi assim, Deus falou para mim, até o que parece que foi o pior, eu cuidei de você. E eu olhei com outros olhos a situação. Quero falar algo para você, ali a Tsunamita, ela não olhava aquela situação como algo de injustiça, mas ela olhava como se algo não deu certo, então vamos continuar, vamos lutar, vamos perseverar, mas Deus no céu falou, eu vou realizar na tua vida. Você vai viver isso. E um dia ela estava ali, e ela preparou o lugar para Eliseu vir descansar na casa dela, e ali o esposo prepararam ali, e Eliseu começou a observar ela, com o olhar de Deus. Começou a observar e falou para o moço que estava com ele, nós vamos fazer algo com essa mulher, nós vamos fazer um bem para ela, será o que ela precisa, será o que nós podemos fazer por ela, pergunte para ela. E foi lá e perguntou, e ela falou, não precisa de nada, porque aquele sonho estava tão guardadinho aqui, tão trancado aqui, que ela não queria nem comentar sobre aquilo, sabe? Ela não queria nem trazer, ela não queria nem trazer de novo aquilo para a vida dela, porque ela já tinha encaixotado ali. Aleluia, Deus sinta a presença de Deus no lugar, queridos. Deus fala, vai desencaixotar, vai tirar da caixa, vai tirar da gaveta, vai tirar dos papéis para viver. e o povo de Deus fala que o moço voltou e falou, ele disse que não precisa de nada. Eliseu falou, não, vamos insistir, mais uma vez, vai lá e pergunta, deve ter alguma coisa. E o moço falou, ah, eu vejo que falta alguma coisa, não tem criança a casa. Eliseu falou, então chama ela. Deus, ele insiste, ele toca no coração de quem for, que nem que for uma vez, duas vezes, Deus vai lá e fala, procura meu filho, procura minha filha, procura, vai lá, leva resultado, leva notícia, vai lá e fala. E hoje Deus lá no coração, já insisti duas vezes para alguém falar com você, para alguém te procurar e te dar uma notícia de lugar, para alguém te dar um resultado de lugar. Você não sabe, mas já insisti duas vezes. Você não sabe, mas Deus já insistiu, duas vezes, para alguém te chamar. Já sentiu, vai te procurar com a grande bênção. Aleluia, Deus de poder, Deus de graça. Deus de poder, Deus de graça. A palavra de Deus fala aqui. Eliseu falou, então chama ela. Quando ela chegou, ela falou, você vai ter o teu filho em teus braços. Chegou a hora de viver o teu milagre. E ela levou um susto. Ela levou um susto porque aquilo estava tão guardado no teu coração que ela achou que achou que não era mais para ela. Sabe, porque tem coisa, nós olhamos e falamos, não é para mim, não. Não é para mim, não. É muito grande esse milagre, é muito grande essa bênção, é muito grande esse sonho. não é para mim, não. Deus fala para você. É para você, sim. Ora, machuica, é para você, sim. O Espírito Santo de Deus está aqui presente. Ele visita tua alma, teu coração, diz, é para você, sim. É para você, sim. Levanta tua cabeça. As vozes negativas, mentirosas, as vozes negativas, ela olha para o cenário e fala, não é para você, nunca sei viver isso, nunca sei se vai chegar até lá. Deus fala, vai chegar, sim. Eliseu falou, vai ter o teu filho, sim. Por esse tempo, você vai ter o teu filho no braço. E ela teve. Aquela casa não ficou, sabe, com algo vago, algo vazio. Aquela casa teve tudo completo, aquela vida, aquela história. O que que está vago na tua história? O que que você olha e fala? Quando eu estou só, eu vejo que algo não está certo, que algo está faltando. sempre vem na minha mente que tem algo faltando, tem pessoas falando desse jeito aqui. Todas as vezes, quando eu estou observando a minha vida, a minha história, tem algo faltando. e Deus sabe o que é. E Deus vai onde precisa. Deus fala com quem precisa. Não temas. Deus vai onde precisa. Deus fala onde precisa. Você vai ver o poder de Deus chegando na tua vida, na tua história, como chegou naquela mulher. Deus fala pra você, pai, tenho orgulho de você. Eu volto a repetir essa palavra. porque ou no teu lugar tinha jogado tudo pro alto, ou no teu lugar tinha parado, ou no teu lugar tinha se tornado uma pessoa mal-humorada. Mas olha você aí. Olha você aí. Ajudando outras pessoas, sonhando com outras pessoas. Olha você aí, investindo em sonhos de pessoas que você ama. Deus fala, eu vi tudo, eu assisti tudo. pai, nunca te abandonou. Nunca te deixou. Você vai ver as mãos dele agindo por você. Você vai ver o poder dele agindo por você. A palavra de Deus fala 2 Reis 4. Quero ler aqui pra você. Tô aqui com a Bíblia na minha frente. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus que está 2 Reis 4. No dia 16 e disse, a este tempo determinado segundo o tempo da vida abraçarás um filho e disse ela não mente Senhor homem de Deus não minta para tua serva porque ela achava que era impossível. No 17 fala assim concebeu a mulher e deu a luz a um filho no tempo determinado. Deus fala, Deus cumpre. Olhe bem pra mim. Você hoje quando esse vídeo só pra você vai se cumprir. amado Deus de poder visita teu filho agora pai pai dá direção pra eles em tudo pai eu entrego eles as tuas mãos e sonhos projeto deles em nome de Jesus Cristo amém queridos Deus abençoe fico com Deus se você não inscrito aqui no canal ainda querido se inscreve é gratuito aperta notificações na opção todas estou aqui todos os dias a 1h30 a 1h35 e às 18h20 estou aqui Deus sempre tem uma palavra uma direção pra tua vida eu estou orando por você Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe